Alguns anos atrás eu fui pra África, pra Moçambique e visitei uma vila no interior de Moçambique muito pobre e ali nós participamos de um culto juntos e o povo era muito alegre, apesar da pobreza você via no sembante deles que estavam muito felizes tocando os instrumentos, com as roupas, as vestimentas diferentes celebrando a Deus e me chamaram à frente, chamaram um jovem da igreja que ia orar por mim e a costume deles é receberem sempre as pessoas como presentes então aquele jovem, simples, me entregou uma camiseta que ele tinha feito com o meu nome, o nome dele e fez uma oração por mim depois daquele tempo o jovem foi sentar e eu fiquei constrangido de retribuir de alguma maneira eu estava com um relógio que o meu pai tinha me dado e eu falei, ó, vem cá, meu amigo e tirei o relógio e falei, ó, esse foi um relógio que o meu pai me deu e entreguei pra ele de presente quando eu fiz isso, as mulheres que estavam no culto se levantaram elas começaram a fazer um barulho com a boca e vieram com lenço, jogavam na minha cabeça e começaram a dançar em volta de mim eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? e aí um missionário veio do meu lado e falou olha, o que você fez tem muito significado pra eles entregar o presente que teu pai te deu pra eles isso tem muito valor hoje eu queria falar sobre paternidade na parábola que a Bíblia nos conta do filho pródigo em Lucas 15 a Bíblia vai nos apresentar a Deus como um pai amoroso que corre na nossa direção que beija o nosso pescoço que se importa com a gente não importando a situação que nos encontramos ele vai nos apresentar também alguns presentes que esse pai entrega pro seu filho o primeiro presente são roupas novas aquele moço estava todo maltrapilho, sujo ele tinha cuidado dos porcos ele estava numa situação deporável mas o pai vai lá e lhe entrega roupas novas eu quero te dizer o pai do céu tem roupas novas pra você eu não sei quais são os pecados eu não sei se você já fez coisas que você tem vergonha de lembrar mas eu quero dizer o pai está de braços abertos pra você e ele quer te dar um presente roupas novas ele quer te libertar dos seus pecados segundo presente o pai vem e manda o servo pôr sapato os pés daquele moço que estavam descalços e quem andava descalço na casa daquele senhor dono de terras eram os escravos os filhos andavam calçados com sapatos e hoje eu quero dizer pra você que Deus não apenas vai te limpar do pecado ele vai te dar uma nova condição de vida ele vai pôr sapatos nos teus pés porque você não vai ser mais escravo talvez você seja dominado por vícios por pensamentos por atitudes mas Deus quer te dar sapatos novos mas Deus dá ainda outro outro presente ele põe um anel no dedo daquele menino e hoje eu quero dizer pra você que Deus vai pôr um anel no seu dedo o anel é um símbolo de autoridade eles selavam as cartas os documentos com anéis no passado eu quero dizer Deus vai te dar autoridade 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 pra cuidar de pessoas autoridade pra falar em nome dele Deus vai te dar autoridade pra viver a vida e conquistar as coisas porque em nome de Jesus nós somos autorizados pelo pai mas ele fez ainda algo mais maravilhoso aquele pai preparou uma festa e ele deu um bezerro cevado pro seu filho o bezerro cevado era aquele que eles engordavam pra uma ocasião muito especial quando o filho volta pra casa Deus entende que aquilo era mais significativo que um casamento era mais significativo que uma festa de aniversário valia a pena celebrar hoje eu quero dizer vai acontecer uma festa se você se voltar pro Senhor ele quer te presentear um bezerro cevado eu lembro quando meu filho nasceu quando ele chegou pra esse mundo eu tava ali na sala de parto olhando a minha esposa e quando ele nasceu e eu peguei no cofre eu fiquei tão alegre tão alegre eu falei pra minha esposa eu queria mais cinco desse já me arrependi eu estou feliz com dois filhos mas essa alegria é a alegria que eu creio que Jesus, que Deus tem quando o filho volta pra casa hoje eu quero dizer volta pra Jesus ele é um pai amoroso Deus é um pai amoroso ele quer presentear você Deus abençoe a sua vida um grande abraço